O boletim da SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, dessa terça-feira, traz duas novas mortes em decorrência das chuvas em Minas Gerais. As novas vítimas são os idosos que morreram só aterrados após a casa em que eles viviam ser levada pela lama em Caldas, na região sul do estado. Vizinho lá de Poste Caldas, nessa cidade, o número de pessoas desabrigadas é de 1.974. A quantidade de desalojados está em 10.816.